Hoje, nesta edição especial, apresentaremos uma grande entrevista dada exclusivo ao programa Nós por Lá, pelo Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trovoada. A de passagem por Lisboa vindo dos Estados Unidos da América, onde foi angariar financiamento para a execução do Orçamento do Estado para o próximo ano, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrícia Trovoada, falou em exclusivo para o programa Nós por Lá. Nesta conversa que aconteceu num hotel da capital portuguesa, o Primeiro-Ministro falou de vários assuntos, com destaque para o funcionamento da justiça, da educação e saúde, da corrupção e da política do governo para a imigração. Muito obrigado por me dar a oportunidade de intervir nesse programa, que eu, antes de mais, acho que é uma excelente ideia, uma excelente iniciativa. Nós ainda, no final do mês de novembro, vamos ter um encontro, exatamente, com representantes da diáspora. Esse encontro vai ter lugar em São Tomé, exatamente para que haja essa interação entre o governo e a comunidade de São Tomé e no exterior, para vermos o que podemos fazer de melhor, para ir ao encontro da expectativa da comunidade. imigrante cá em Portugal, eu sei que ele trabalha, para além das horas que ele trabalha no serviço, oito horas, eu sei que ele passa quase três horas nos transportes públicos. Eu digo, alguém que passa onze horas a trabalhar, faz-me falta em São Tomé e vice, porque nós estamos a dizer, no nosso país, temos que trabalhar, as coisas não se resolvem com quatro horas de trabalho por dia, temos que trabalhar oito, nove, dez horas. Bom, os nossos compatriotos estão habituados a trabalhar, que têm essa cultura de empresa, de responsabilidade, de trabalho, etc. Se eles regressassem para o nosso país com isso também, seria bom. Seria uma mais-valia, não é? Para conseguir, realmente, nós queremos ver os nossos compatriotos a regressar. Mas o país está, digamos, preparado para receber os igrejas? É isso, é isso que eu estou a dizer. Eu, ontem, falei com alguns jovens, eu disse, queremos que vocês regressam, mas deixem-nos preparar um bocadinho o terreno, não é? Bom, porquê? Como eu disse, a habitação é fundamental. Hoje, em São Tomé e Príncipe, o preço da construção está extremamente elevado. Os terrenos, extremamente caros. Especulações, inaceitáveis. Bom, então, temos que preparar o terreno. Temos que, aquilo que eu digo, temos que preparar os lotes, setecentos metros quadrados. Casas entre quinze, vinte, trinta mil euros, não é? Para que as pessoas possam regressar. Os jovens quadrados não vão regressar para ir viver em casa dos pais. Muitos já constituíram família. Tem que ter uma casa. Um plano de pagamento da casa há vinte anos, etc. Bom, não é impossível. Não é impossível. Porque, se nós, se nós vemos no nosso país, há casas que dizem casas sociais do Estado. Qual é a renda de uma casa de dois quartos, uma sala, etc.? A renda é de vinte euros. E há pessoas que nem pagam. Nem pagam. São proprietários, têm compromisso com o Estado de pagar vinte euros por mês. E nem pagam. É inadmissível. É inadmissível. Então, é possível, não é possível? É possível. É preciso alterarmos o estado das coisas, criarmos as condições para o regresso e criar uma economia que permita a essas pessoas também poderem trabalhar. Defendendo-se das críticas sobre a falta de contato do Executivo com os imigrantes, Patrícia Trovoada reconheceu que existe falta de comunicação não só com a diáspora, mas também com a opinião pública nacional. Para colmatar esta carência, Patrícia Trovoada pretende estabelecer parcerias e organizar ainda este ano, no país, encontros com os representantes de várias associações. O governo tem sido criticado de pouco comunicar. Bom, particularmente o primeiro-ministro, etc. Bom, mas o que eu quero dizer é que este ano de crise tem sido um ano extremamente violento para nós, em termos de, enfim, de podermos dar resposta aos problemas. Poder ter um país no meio dessa crise, cujo orçamento geral do estado, o investimento depende de 93% do exterior, com o mundo em crise financeira, um mundo com o país na bancarrota, etc., tem sido violento também para nós. E temos tido, de facto, pouco tempo para comunicarmos. É verdade. E nossa população, felizmente, nosso povo, quer no país, quer no exterior, é um povo compreensível desde que saiba um pouco aquilo que se está a passar. E nós temos que resolver esse problema, de facto. E não deixar o espaço a outras pessoas que têm outras intenções, não é? E que tentam contar histórias que não correspondem à realidade, não é? Bom, porque depois de tanto bater, sabemos como é que é. Agora, vamos começar a tentar inverter isso, porque não é normal nós estarmos a sofrer de uma coisa que não faz sentido. E eu já disse ao governo que temos que começar uma política de maior comunicação, para que, quer a diáspora, quer a opinião pública nacional, saiba um pouco melhor aquilo que está a passar e aquilo que estamos a fazer. Patrícia Trovoada sublinhou que um dos objetivos do seu governo é incentivar o regresso dos imigrantes. Para tal, o Executivo tem em marcha um novo projeto para a política de habitação e emprego, que já foi discutido com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Um aspecto importante é no que diz respeito à habitação. Sabe, nós somos um país de mil quilômetros quadrados, quase 200 mil, exatamente, pelo mundo e dentro do país. É necessário que se defina uma política de habitação que permite a todos os santomenses, nomeadamente aqueles que estão no Estorio, poderem regressar e terem um pedacinho de terra para construir as suas casas. Tem havido muita especulação no que diz respeito aos terrenos em Santo Meio Príncipe. Há de se corrigir isso, quer para os santomenses residentes, que é para os santomenses no Estorio. O segundo aspecto tem a ver com o emprego. Aí eu falo, sobretudo, dos santomenses jovens que têm um curso ou que não têm curso, mas têm, digamos, experiência profissional. E aí a economia tem que crescer para poder oferecer oportunidades de trabalho, sobretudo quando nós sabemos que, nomeadamente, na Europa hoje estamos a viver uma crise, particularmente Portugal. Aí é preciso, é preciso de facto que a economia de Santo Meio Príncipe possa se portar melhor. Nós temos tido essa preocupação do regresso e dos postos de trabalho. Mas vamos discutir com os líderes da comunidade e também eu estou convencido que cada Santo Meio Príncipe no Estorio tem que saber quais são os planos do país, quais são os planos do governo a médio termo. E isso será, eu penso, lá para os finais de 2012, nós estamos a trabalhar também num plano. E quando esse plano estiver pronto e validado, e foi objeto de uma pequena discussão desse masterplan em Washington com o Banco Mundial e as outras instituições financeiras internacionais, nós iremos apresentar isso também à comunidade para saber, está aqui o plano, está aqui o que nós pensamos que vai acontecer daqui a três anos, está aqui o que vai acontecer daqui a dez anos, vai acontecer daqui a quinze anos. E assim, os santomenses poderão também, enfim, fazer os seus próprios planos pessoais em função daquilo que o país pretende oferecer a médio e longo prazo. Outro assunto que mereceu particular atenção do primeiro-ministro é a atual situação das embaixadas e consulados de São Tomé e Príncipe. Sobre esta temática, Patrícia Trovoada prometeu alterações pontuais. Eu quero aqui muito claramente reconhecer o trabalho, de modo geral, que os nossos diplomatas têm tido. De modo geral, as nossas embaixadas têm dado o melhor nas condições difíceis que elas enfrentam. Eu, aqui, quero ser bem claro, e tem que dar justiça. Poucas são as embaixadas, nenhuma. Poucos são os funcionários que, de facto, não demonstram alguma solidariedade para com a comunidade. Agora, os problemas são vários. E os meios são escassos, muitas vezes, para poder responder. Por conseguinte, aí há muitas coisas que têm que ser revistas. Nós estamos a reorganizar a rede diplomática, porque há países em que temos comunidade, mas não temos representação. Então, o caso de Cabo Verde. E este ano, vamos ver se conseguimos, finalmente, abrir uma representação em Cabo Verde. Mas, se nós olharmos para Portugal, é evidente que temos que reforçar as capacidades da embaixada em Portugal. Idem em Angola. E o Gabão está, mais ou menos, está mais ou menos. Mas, sobretudo, Angola e Portugal. Temos o caso, por exemplo, de Inglaterra, onde já existe uma forte comunidade de São Tomense. É verdade. Há muitos que residiam em Portugal. Agora, o destino é a Inglaterra. A Inglaterra, hoje, nós temos problemas que obrigam uma solução consular adaptada. Mas, mais uma vez, com as novas tecnologias, vamos chegar lá. Nós temos a questão da renovação dos passaportes. Temos a proteção consular que temos que dar. Eu vejo, eu sei que, às vezes, na Inglaterra, os nossos jovens, como todos os jovens, às vezes, metem-se em algumas dificuldades, mas não têm consular, não têm ninguém que responda. Temos que, realmente, dar resposta a isso. Por isso, a Inglaterra está incluída também na nossa reflexão. Como eu disse, Cabo Verde, nós já dissemos, vamos ter este ano alguma coisa em Cabo Verde. Probabilmente, não em Baixada, mas, pelo menos, começar com o consulado. E vamos aumentar. Os consulados honorários, aí também temos que ver. Temos alguns consulados honorários que são, realmente, pessoas de uma grande utilidade, de um grande dinamismo, nomeadamente, cá em Portugal. Temos alguns, mas temos outros também que, bom, é melhor realmente mudar, passar-se a outra coisa, porque eles já temos pouco para dar, mas eles levam tudo e não pouco também. Nós também queremos fazer alguns centros de interesse econômico, não é? Bom, porque há locais no mundo em que nós não temos imigrantes, ou temos muito pouco, mas são aqueles sítios em que as coisas passam-se do ponto de vista econômico. Então, Santo Meio-Príncipe tem que estar presente. Nós não podemos não estar presente no Médio Oriente. Nós não podemos não estar presente em Dubai, Abu Dhabi, nessas zonas. Nós não podemos deixar de estar presente em Singapura, não é? Há alguns centros em que, economicamente, se nós queremos ser um país atrator de investimentos, de grandes empresas, de negócios, temos que ter uma representação. A situação dos estudantes bolseiros e doentes evacuados de junta médica também foi aborgada. Patrícia Trovoada reconheceu os atrasos no pagamento das bolsas de estudo, mas ressalvou que vai ser preciso encontrar outras alternativas e mais fontes de financiamento. Essas bolsas, já desde vários anos, estão um bocadinho dependentes de algumas receitas extraordinárias. E quando essas receitas extraordinárias não aparecem, atempadamente, há situações de atraso. E o que nós estamos hoje um pouco a viver, recupera-se, tem estado a recuperar, e depois, quando elas chegam, tenta-se priorizar um pouco algumas zonas em que os estudantes estão em situação ainda muito, muito mais difícil que outros, não é? Bom, então, no meio de tanta dificuldade, depois há uma espécie de atendimento prioritario de alguns países em que sabemos que é muito mais complicado. Mas é uma situação, no geral, péssima. Uma situação, no geral, péssima. Nós estamos a ver se, até o final deste ano, conseguimos regularizar tudo. O grande problema hoje é que nós temos que encontrar uma fonte segura de financiamento, permanente, e possamos dizer, e o Ministro das Finanças e a Direção do Orçamento dizer, bom, isso está garantido. Este ano não temos de outra cabeça. Temos aqui 3 milhões de lado, isso é para pagar os nossos jovens, e não tem havido ainda essa disponibilidade permanente de atender. Somos vítimas de críticas, etc. Justificadas. É normal. Não se pode dizer que não podemos aceitar essas críticas. E isso consome energia, tempo, e nós gostaríamos de ter esse problema resolvido para fazermos outras coisas, não é? Por isso, eu quero dizer a esses jovens estudantes nossos que, por parte do governo, não há um desinteresse, não. Por parte do governo, não há uma fuga de responsabilidade. Nós somos um país extremamente dependente do exterior. E o exterior tem que ter confiança em nós. 3 milhões de dólares para nós é muito dinheiro. Mas 3 milhões de dólares também não é o fim do mundo. Bom, mas os nossos parceiros têm que ter o sentimento que não temos uma política de bombeiros, não é? Que realmente o governo de Santo Tomé e Príncipe, Santo Tomé e Príncipe, sabe o que quer. E tem uma visão muito clara. E tem um plano que irá resolver. Se nós tomamos hoje a educação, é exatamente isso. Para nós podermos, suponhamos que a partir de 2012, não mandamos nenhum estudante mais para o exterior. Mesmo assim, para financiarmos todos que estão dentro do sistema de ensino superior e ensino profissional, vai nos custar ainda cerca de 10 milhões de dólares. Bom, se nós criarmos uma universidade em Santo Tomé e Príncipe, temos que ter pelo menos 6 a 7 milhões de dólares. E, se nós criarmos formação profissional em Santo Tomé e Príncipe, para permitir nomeadamente que muitos jovens que, da 8ª classe até o 11º, saiam do sistema e que precisam de ter uma profissão, vai nos custar ainda uns 4, 5 milhões de dólares. Bom, fazendo as contas, e eu não falo de 120 turmas, salas de aulas que é preciso construir, para o ensino básico, e ver se nós conseguimos, de facto, reduzir a lutação das turmas para, talvez, 40, e, quando hoje temos casos de 60, até mais alunos por turma. Isso tudo, eu diria, são 20, 22 milhões de dólares. Fundamentalmente, mas vejam, se nós pagamos 3 milhões só para a Bolsa de Estudos, em 10 anos, são 30 milhões de dólares. Para pessoas que, muitas delas, não regressam ao país. Enquanto o sistema, com 30 milhões de dólares, conseguiria ser, digamos, tornar-se um sistema mais viável para toda a gente. Bom, agora, é preciso credibilidade, é preciso procurar os parceiros que entendem isso. A nível interno, temos que inverter a política que vai permitir reduzir o número de pessoas que nós mandamos em termos de evacuação sanitária e reduzir também o número de estudantes que nós mandamos para fora, aumentando as capacidades de poderem estudar no país. Se nós não atacarmos isso, de facto, os problemas vão continuando. E se nós acrescentarmos o facto de que, particularmente, Portugal hoje está em crise e vocês podem ver que, a nível do orçamento geral do Estado português, há grandes cortes até nos setores sociais. Vai haver um impacto também em relação a Santo Meio-Prince. Bom, conseguindo, eu penso que a nível da saúde, em 2012 vamos completar o alargamento e a capacitação do Banco de Urgência de Santo Meio-Prince. vai permitir, eu penso, reduzir algumas evacuações urgentes, com maior capacidade de atendimento em Santo Meio-Prince. E, à medida que vamos aumentar também as nossas capacidades de diagnóstico em Santo Meio-Prince, isso vai permitir a identificação das doenças antes que isso entre, de facto, num estado crítico. Eu, também, dentro, eu espero, há alguns dias, algumas semanas, irei a Cuba e vamos ver, também, a nível da saúde, se aumentamos a nossa cooperação com Cuba, para que as capacidades internas dêem a melhor resposta e ver se nós reduzimos, de facto, o número de pessoas que vêm para Portugal em evacuação sanitária. Segundo, ainda, o chefe de governo santumense, houve, durante muitos anos, a ausência de políticas certas no setor da educação que abriu caminho à proliferação de várias fraudes. Acontecia com o Ministério de Educação Nacional em Santo Meio-Prince. Não tinha, de facto, uma ideia real daquilo que são estudantes. Eu digo, mas não era complicado ter essa ideia real, porque se vai-se à direção do ensino superior de Portugal, a base de dados em cinco minutos dizem quantos estudantes de Santo Mense estão no sistema. Bom, então é uma questão de organização. E, depois, vamos ver, mas não é fundamentalmente por causa de estudantes fantasma. É por causa da quantidade, não é, de estudantes que nós temos, de bolseiros, de subsídios, de ajudas de custos, não sei quem, não sei quantos, não é, que fazem que, e não houve uma política para isso. o que é que aconteceu? Há estudantes que foram estudar porque tiveram acesso a vagas. Depois das vagas, passou a haver uma ajuda. Bom, essa ajuda, muitas vezes, foi dada em função da pressão que os pais podiam fazer junto do Ministério, não é? Bom, e, paulatinamente, o bicho foi engordando, engordando, e não é sustentável. Bom, hoje, nós fizemos um critério de atribuição de bolsas, um pouco mais rigoroso. Eu vou dar um exemplo. Um jovem que vive em Lemba, numa casa que não tem eletricidade, que os pais são pescadores, e que tem uma média de 11, não é? Se calhar, tem prioridade em relação a um jovem que vive na cidade capital, que tem internet em casa, que o pai é engenheiro, que a mãe é diretora, e que tem uma média de 15. Bom, isso é que é hoje a política do governo. Mas, até então, eu não quero condenar as outras pessoas, sabe, nós somos um meio pequeno. É preciso ter um coração de pedra para, às vezes, saber dizer não. Mas tem que dizer não, porque, uma pessoa é ministra, uma pessoa é dirigente, tem muita pressão. E, bom, vai se dando aqui, vai se dando, vai se dando, e depois dizer, mas deu aquele, porque não deu outro, e fica algo que não é sustentável, que é a situação de hoje. Olhando para a política caseira, o chefe do governo, Santo Mense, falou das reformas em curso no país para melhorar o clima de negócios e lamentou que alguns órgãos de comunicação social não tenham dado destaque ao facto de São Tomé e Príncipe ter sido considerado como o melhor país do continente africano nesta matéria. O mercado interno do Santo Mense é um mercado que precisa de alargar. E como é que ele alarga? Procurando desenvolver as relações econômicas com a subregião. Nós temos, há menos de duas horas, Santo Mense e Príncipe, os países ao sul, Máximo Angola, e ao norte, Costa de Marfim. E passando pelos Congos, pelo Japão, pela Nigéria, etc. Nós temos um mercado de 340 milhões de consumidores com uma taxa de crescimento mínima de 5,5% e há países com crescimento com dois dígitos. Bom, quanto é que está a crescer a Europa este ano? 1%. Bom, e nós temos 350 milhões de consumidores, mais ou menos, que daqui a 20 anos serão 600 milhões de consumidores a menos de duas horas, Santo Mense. Então, é uma oportunidade, é um mercado. Há coisas que nós podemos fazer e estamos a construir uma estratégia para atender isso e quando essa estratégia será validada, eu estou convencido que aí segmentos de oportunidades vão aparecer e isso vai permitir aos Santo Mense de poderem, de facto, ver para Santo Mense e Príncipe de uma outra maneira. Por isso, nós temos uma relativa confiança. Aliás, essa nossa visão foi apresentada no Banco Mundial, na Sociedade Financeira Internacional, no FMI e alguns organismos agora nos Estados Unidos e pensamos que a nossa opção é correta porque os nossos parceiros também acreditam que essa opção temos que fazer. Agora, alguns passos, alguns acertos ainda dá e nós, depois de finalizarmos um pouco o trabalho, já está previsto, nós passarmos na diáspora onde temos a comunidade e apresentar esse trabalho e dizer aos nossos compatriotas que está aqui o que nós pensamos para o país até 2025 e está aqui as oportunidades, está aqui onde precisamos de gente, está aqui o que nós gostaríamos que vocês pudessem também participar. As pessoas que querem regressar ao país, temos que autorizar que a nível da alfândega haja algumas facilidades, não é? Elas é, esta é uma das questões que os imigrantes sempre reclamam. Sim, mas isso é extremamente pacífico. Nós estamos a ver agora, um dos grandes aspectos que vamos fazer é a informatização e estamos a continuar a informatizar Santo Tomeiro para isso, não é? Para facilitar, para evitar corrupção, para evitar demoras administrativas, não é? Bom, mas é pacífico, para nós é pacífico que o imigrante tem direito à isenção sobre um certo número de coisas. Como? Porque em Santo Tomeiro há pessoas que têm algumas categorias de funcionários que têm privilégios, não é? Bom, temos que cortar, mas por que não o imigrante? Por que não? Não é? Do nosso lado é pacífico. Estamos a fazer as obras do aeroporto. Elas vão começar, mas o que está feito, os contratos estão assinados com as empresas. Dentro de um ano teremos o aeroporto aberto 24 horas sobre 24. Nós, como disse, fibra ótica primeiro trimestre 2012 estará a funcionar. Estamos a trabalhar seriamente para ver se resolvemos a questão do novo porto. Temos que ter um porto em águas profundas. Uma das ambições desse governo é a tecnologias de informação e de comunicação. No sentido de criarmos em Santo Meio Príncipe uma plataforma tecnológica que é possível para um país tão pequenino para podermos dar resposta a todos esses problemas e facilitar a vida do cidadão. Essa facilitação do contato entre a administração e os santos é um dos grandes objetivos do governo e em 2012 isso vai avançar. eu espero temos propostas muito interessantes se nós conseguirmos concluir isso vamos facilitar a vida. Eu vou lhe dar um exemplo não cá em Portugal mas em Santo Meio um compatriota em Cauê vem para a cidade para uma certidão chega ao cartório sabemos como é que é ele paga um transporte quase 90 mil dólares hoje e ele chega e diz não, não vem depois do almoço ele tem que pagar almoço na cidade e quando ele vem a tarde não tem a certeza isso que aliás se encontrar um funcionário daqueles que nós queremos eliminar do sistema ele vai ter que dar ainda mais uma nota para ter o documento quanto é que fica o documento? 150 mil dólares se ele conseguir o documento bom com a fibra ótica com a capacidade de banda com a plataforma tecnológica dentro de um ano ou um e-mail em Cauê ele vai à câmera ele recebe o documento em 15 minutos e é um documento seguro mesmo que ele pague 100 mil ou 80 mil ficará melhor servido pela primeira vez este ano Santo Meio Prince foi o primeiro país africano em termos de reformas para melhorar o clima de negócio pela primeira vez de todos os países africanos fomos o primeiro o que é triste é que os Santos Meios falam um pouco disso o que é triste é que RTP África naquele dia só o delegado de Cabo Verde falou dos resultados do Cabo Verde o delegado em Santo Meio não falou quando nós chegamos mesmo à frente do Cabo Verde mas felizmente quando eu cheguei a Washington todos os encontros a primeira coisa deram os parabéns a Santo Meio Prince por ter sido o país africano que maior reformas fez para o clima de negócios e eu disse às autoridades americanas e do Banco Mundial e do fundo nós vamos continuar nós vamos continuar nós gostaríamos que para o ano Santo Meio também ficasse o primeiro país em termos de reforma porque é por essa via da excelência do trabalho da performance que vamos poder avançar e essa é a nossa ambição eu quero dizer aos nossos compatriotas na diáspora tenhamos confiança e orgulho de sermos Santo Meio podemos criticar podemos fazer tudo isso é normal felizmente estamos numa democracia mas não há muitas vias a única via do nosso país mudar para o bem dos Santo Meios é trabalho credibilidade luta contra a corrupção fundamentalmente e temos uma atitude que permite atrair os investimentos essa atitude passa por um país organizado um país em paz para um nível digamos de diálogo social e de paz e de estabilidade que os capitais ficam à procura isso é que é fundamental se nós conseguimos assegurar isso eu estou convencido que o país vai indo melhor agora é preciso parar as coisas negativas o que nos faz mal o que não é sustentável mas é preciso acabarmos com isso e é preciso termos coragem de acabar com isso Sobre a promessa feita a quando das eleições presidenciais de que faria tudo para que os imigrantes pudessem votar nas legislativas Patrícia Trovoada foi perentório em afirmar que a ideia continua de pé e se o Parlamento não avançar com o projeto-lei o governo vai fazê-lo custe o que custar Sabe isso tem que ser uma iniciativa que pode sair do governo como pode sair dos deputados eles próprios nós estamos a trabalhar nisso a nível do governo de uma série de questões relacionadas com a lei eleitoral Bom temos as nossas ideias em relação a isso mas sabe que seria bom que isso viesse da própria Assembleia para não sermos suspeitados digamos assim de tentar fazer uma outra manovra mas é uma realidade os imigrantes têm que ser representados e algumas outras coisas têm que mudar a nível da lei eleitoral eu acho que aquilo que algumas pessoas receiam é sempre a questão da instabilidade não é alguns políticos e é normal a maneira como se faz política em Santo Meio Príncipe tem esse risco não é e eu conversei com alguns políticos nacionais que dizem mas cuidado se nós temos maiorias que podem enfim mudar por causa de um ou outro essa questão dos deputados da imigração mas eu disse ou somos uma democracia ou não somos uma democracia e temos temos que assumir esses riscos mas temos que assumir e temos que acreditar que a consciência política vai evoluindo e vai tornar-se cada vez melhor e agora podemos também ter outros aspectos da legislação que condenam a compra de votos etc. Do nosso lado estamos completamente abertos o que nós não queremos mas se vermos que essa iniciativa não surgir é um compromisso para conseguir que o governo ele próprio irá ter a iniciativa legislativa mas como eu digo são questões nacionais e o foro melhora a Assembleia Nacional se os partidos na Assembleia tomem a iniciativa de apresentar um projeto evidentemente que apoiaremos se os partidos venham e pedem ao governo mesmo que sejam consultores que a Assembleia Nacional quer a colaboração do governo o governo está aberto também para que se possa ter essa alteração mas fazer só essa alteração não chega é preciso alterar um pacote de questões a nível da lei eleitoral incluindo a questão da representação dos imigrantes no parlamento A justiça continua a ser o calcanhar de aqueles do governo santomense entre críticas e sugestões Patrícia Trovoada deixa bem claro que esta é uma tarefa dos tribunais e que ela tem que ser justa e funcional no país A justiça está a funcionar mal mas não é porque a justiça funciona mal que cada um tem que fazer a sua justiça vamos ser claros também nisso o verdadeiro problema em São Tomé e Príncipe é que tem que haver mais autoridade de Estado a polícia tem que funcionar melhor temos que combater a criminalidade bom isso é um fato depois a justiça tem que funcionar e quem combate a criminalidade tem que estar devidamente autorizado e capacitado para combater a criminalidade bom então um conjunto de coisas o que se passa é que no nosso país nós temos estado a investir na polícia na polícia de investigação criminal mas estamos a começar estamos a começar a velocidade com que o crime está a se desenvolver e a velocidade com a qual o Estado está a responder o Estado está um pouco atrasado e temos que acelerar temos que acelerar temos que caçar os ladrões e temos que ter mão dura em relação à criminalidade em relação à droga em relação à detenção ilegal de armas etc etc eles podem contar comigo para isso podem contar comigo agora a justiça também tem que ser justa e tem que funcionar isso já não é comigo já não é comigo mas a política de justiça nós temos que realmente o governo dizer mesmo se trata de um órgão de sua com alguma independência temos que dizer as coisas estão mal é preciso corrigir é o que nós estamos a fazer agora temos que fazer isso com alguma serenidade mais uma vez a ordem dos advogados fala a procuradoria fala o tribunal fala bom mas eu como eu digo às vezes não é tudo que você sabe que você tem que vir para fora dizer porque senão você é capaz de fragilizar ainda muito mais o edifício aquilo se trata de que a justiça é um pilar e eu tenho que ser aquele mestre de obra que consegue refazer o edifício sem quebrar o pilar é um pouco isso que estamos a fazer por um pouco mais de ferro mas sem quebrar porque se esse pilar é completamente destruído o edifício também todo ele cai esse exercício que eu tenho que fazer e que eu apelo as pessoas para colaborarem nomeadamente o próprio sistema os próprios tribunais têm que colaborar mas eu disse também se eu chegar ao ponto que eu senti que os próprios tribunais os primeiros interessados não querem colaborar eu também vou partir a louça mas não é a opção do governo a opção do governo é dizer cuidado há insuficiências há problemas há corrupção mas há também pessoas com boa vontade nós agora na primeira instância pusemos jovens lá não é? bom eu não quero que se atire logo a mancha também nesses jovens bom então vamos trabalhar todos precisamos de uma justiça funcionar vamos trabalhar todos e vamos ser humildes e reconhecer as nossas insuficiências a todos não é? e a partir daí ver se nós conseguimos melhorar eu pedi assistência do governo português nessa matéria e vamos ver se o governo português reagir favoravelmente vamos aumentar a nossa capacidade de lidar com essa questão e paulatinamente resolver o problema o senhor primeiro-ministro continua a defender a ideia de que se os nossos não querem digamos os nossos juízes não querem colaborar chama-se de fora sabe isso não é a minha ideia isso está escrito num relatório como uma hipótese aquilo que eu estou a dizer é o seguinte nós eu acho eu acho que se houver boa vontade consegue-se resolver o problema sabe eu toda a gente sabe eu às vezes ao falar do erro em português não é? bom o que eu faço se eu quiser fazer um discurso bonito etc eu escrevo e eu levo alguém e digo vê lá se não há aí uma grilha eu não bom nós temos juízes que têm problemas de capacidade tem que haver uma inspeção que vem e diga olha o senhor aqui o senhor tem fraqueza tem que corrigir onde é que está o problema? se não houver boa vontade então aí temos que tomar medidas agora se há coisas piores então tem que sair do sistema porque não pode ficar no sistema nessas condições bom agora eu quero dizer eu estou a dizer olha eu conheço muitas coisas que não vêm me contar histórias agora corrigem corrigem e o governo está aqui para apoiar para que o sistema torne-se melhor isso é que nós estamos a dizer agora se precisamos de um apoio técnico exterior não é para dizer a justiça não é que um estrangeiro tem que vir a condenar um santo menso um santo menso que diga a justiça mas que ajuda a preparar os dossiês ver se isso está dentro das regras etc tudo bem porque eu não posso admitir também que não se não se faça justiça tem que se fazer justiça eu não posso admitir que uma pessoa que é presumível inocente fica um ano e tal na cadeia à espera de julgamento quando um juiz não consegue despachar mais de 10 processos por ano onde é que nós estamos 10 processos por ano não é possível com salário com não sei o que com não sei quanto 10 processos por ano então tem que haver uma situação aceitável não estou a dizer 100 processos mais 10 processos não sei não estou a dizer que a pessoa seja o dono da ciência jurídica mas se tem insuficiência capacita-se e se nós podemos ter a possibilidade de ter o apoio pedimos apoio para o combate à corrupção o primeiro ministro Santo Mense diz que é preciso envolver outros mais setores nesta luta há várias frentes uma frente é a justiça e aí temos dificuldades com a justiça outra frente é o comportamento e o exemplo não é? outra frente é as reformas que permitem evitar de facto que as pessoas tenham espaço para desviar dinheiro essas três coisas avançando em paralelo nós vamos ganhando e fazendo alguns alguns progressos não estamos nos níveis que nós pretendemos mas eu penso que estamos estamos a avançar nós agora já temos uma ideia mais precisa sabe o que acontece às vezes é que toma-se uma série de medidas e algumas são boas algumas são menos boas mas temos que ter a capacidade de rever não ter aquele orgulho de dizer que sei tudo eu não volto atrás algumas medidas nós tomamos tão menos adaptadas temos que revê-las estamos a falar com alguns setores os setores por exemplo das licitações obras públicas contratos estamos a falar com eles tribunal contas o que é que nós podemos fazer para melhorar as coisas não imperar tudo também com excesso de burocracia mas temos procedimentos que permitem as coisas irem mais rapidamente mas também evitar que haja riscos para corrupção por conseguindo aí estamos tranquilos falta os tribunais melhorarem também a sua performance e a partir daí as coisas vão melhor vão melhor outro aspecto que temos que avançar mas isso tem a ver ainda de novo desculpa voltar a falar das tecnologias mas com a informatização de muita coisa o país vai se tornar mais transparente os dados vão estar disponíveis toda a gente vai ter acesso a tudo e há menos risco ainda para a corrupção Para a resolução das greves em curso no país nomeadamente na Rádio Nacional Patrícia Trovoada opta pela via do diálogo franco e aberto por isso esclarece algumas das dúvidas da opinião pública em relação ao contrato com a Voz da América e a falta de equipamentos na emissora pública nacional Se eu lhe mostro o orçamento para equipamento da Rádio Nacional eu olhei para aquilo e disse mas nunca nunca vamos conseguir ter uma Rádio Nacional nesse modo pediram-me um carro de reportagem exterior eu disse ok o preço do carro está lá eu não sou técnico eu disse esse carro consegue cinco vezes mais barato vai consultar a internet e vai ver se não encontra o carro quanto é que custa um carro de reportagem exterior bom e então qual é o problema as pessoas também vamos ser realistas o que é que nós precisamos quantos micros quantos estúdios qual é o espaço hoje porque sabe eu costumo dizer nós temos tantas dificuldades mas isso mostra a nossa dedicação quando um setor diz nós precisamos disso nós vamos vamos procurar para saber como é que nós damos resposta e ficamos a conhecer um pouco realmente aspectos técnicos que nós não deveríamos conhecer e então damos capacidade para ir discutir se quiserem discutir comigo de equipamentos para a Rádio vamos discutir e eu estou convencido que vamos chegar a um número realista vamos chegar a um número realista quantos metros quadrados para ter três estúdios de produção na Rádio quantos metros quadrados cem um vamos discutir quantos equipamentos quantas mesas quantos computadores eu quero discutir isso agora quando me dizem queremos subsídio de risco está bem qual é o risco vamos discutir agora eu posso pagar duas vezes o subsídio de risco o valor duas vezes suponho aquilo que eu pago a um oficial da soberança o risco é o mesmo vamos ser realistas se nós somos funcionários de estado vamos discutir se queremos um regime privativo então quais são as fontes de rendimento da Rádio hoje em relação à televisão que é o média por excelência quais são as fontes as pessoas que querem por publicidade entre a televisão e a Rádio quantos estão prontos a pagar uma publicidade na Rádio vamos ver então isso é que nós temos que discutir para saber a viabilidade das coisas e aí contem comigo vós da América se há um aluguer do espectro estamos a falar de telecomunicações não estamos a falar de rádio por conseguindo mas estamos prontos a discutir todos esses aspectos porque muitas vezes é falta de informação também os nossos compatriotas muitas vezes foram habituados a políticos que não falam a verdade e que dão rodeios e que passam pomada até as próximas eleições para ver se a coisa até lá acalma isso não é o meu objetivo o meu objetivo é se há problemas vamos falar de problemas vamos tentar resolver mas depois a censura virá ou do parlamento ou das urnas e eu sou democrata e eu aceito não há problemas nenhum agora estar com rodeios fugir da responsabilidade não vamos enfrentar a nomeação de Raul Cravid para diretor da empresa de águas e eletricidade e o cancelamento do projeto de zonas francas têm sido temas de debate dos imigrantes e não só nas várias plataformas de redes sociais na internet a EMAI se quiserem criticar porque eu mudei a direção tem poucos argumentos poucos argumentos se quiserem criticar por ter posto Raul Cravid eu aceito a crítica porque podem dizer bom mas ele também esteve lá e também foi acusado foi acusado mas o que eu quero dizer nós os landowners temos que saber o que nós queremos mais uma vez e eu digo governar é decidir governar é decidir e eu chamei quatro pessoas para assumir e as pessoas às vezes têm receio de assumir no nosso país é medo de feitiço é porque eu vou tirar lugar ao outro o outro depois vai vir e não sei o que não sei o quanto vai querer vingar e não sei o quanto outros de repente quando você chama para assumir responsabilidade é que descobre que está com doença que está com não sei o que não sei o quanto bom por amor de Deus bom então eu perguntei bom dizem que como no nosso país há muito disso também acusar isso aquele eu disse bom tragam alguma coisa na procuradoria tragam alguma coisa na inspeção de finanças contra o Raul Cravido tragam antes de eu decidir mas tem 24 horas para me trazer se é só ouvir dizer que disse que disse que disse eu tenho que decidir e então dos quadros disponíveis eu decidi e é uma missão de seis meses e eu quero dizer que o Raul Cravido sabe também o que as pessoas dizem dele ele tem que trabalhar em consequência para não confirmar essas críticas não é? mas tal como qualquer pessoa que hoje é chamada para assumir um lugar sensível no nosso país está sobre observação estreita do governo falhou comeu zona franca nós cancelamos porque da opinião do próprio diretor ex-diretor executivo a zona franca não estava danada por isso eu lamento que ele tenha vindo dizer que é por razões políticas etc que é uma brincadeira de mau gosto mas vamos deixar isso por aí nós estamos a pensar melhorar essa opção de prestação de serviço centro de negócio etc com a própria evolução do mundo eu acabo de ver os resultados do G20 em Cannes o que eles disseram? querem taxas para transações financeiras não é? quer dizer o mundo está evoluindo essas coisas dos negócios têm um momento próprio 15 anos atrás 10 anos atrás há uma oportunidade vamos realizar passou 10 anos não se fez nada muito provavelmente a oportunidade já não existe então vamos pensar em outra coisa o mundo está a evoluir o direito fiscal está a evoluir as relações internacionais estão a evoluir quem dizia que há 12 anos atrás o Brasil estivesse na posição que está hoje como oitava próxima a passar a sétima economia mundial mas quando se faz as coisas e dorme-se por cima dela paga salário viaja-se para cima para baixo e nada acontece as coisas acabam por perder o interesse então vamos passar para outra coisa e isso é que as pessoas têm que entender eu costumo dizer em São Tomé e Príncipe ao governo quando vem uma proposta de negócio em 15 dias vocês têm que dizer sim ou não interesse ou não interesse e em 6 meses tem que concluir se não consegue concluir um negócio em 6 meses é melhor esquecer agora se temos uma autoridade zona franca zona franca em não sei quanto mais 10 anos o que produzir não produzir nada as relações internacionais vão evoluindo você tem uma sociedade de desenvolvimento de madeira zona franca madeira não está evoluindo com a OCDE com as normas da União Europeia etc a madeira 15 anos atrás era a mesma coisa a zona franca madeira que é hoje não é? São Tomé e Príncipe decretou não fez nada as condições são as mesmas não são o mundo evoluiu a fiscalidade evoluiu o branqueamento capital e as normas ligadas ao branqueamento capital evoluíram os crimes financeiros a tipologia do crime financeiro evoluiu vai tomar a nossa legislação está congelada não evoluiu sob essa matéria será que essa legislação é atrativa hoje não é? então temos que repensar as coisas recalibrar e nesses cargos públicos não pertence a ninguém se outro está lá outro passa outra estrutura passa vamos tomar isso de uma maneira pacífica não há nada de pessoal e muito menos de político no final da entrevista ao programa Nós por Lá o chefe de governo santumense mostrou-se disponível para no próximo ano visitar as comunidades sobretudo em Portugal e Angola Patrício Torvoada deixou ainda uma mensagem para todos eu já fui imigrante eu sei como é que é eu tenho saudades da comunidade eu tenho saudades de poder ir aos bairros em que vive a nossa gente conviver com ela e falar do nosso país e eu prometo em relação a Portugal e Angola de encontrar um espaço em 2012 para esse convívio com a comunidade e como chefe do governo eu farei tudo para que o Ministério do negócio change a comunidade também no trabalho com as associações possamos trazer alguma coisa concreta ainda no próximo ano em relação aos problemas da comunidade sobretudo na ótica do regresso ao país isso é que é realmente a nossa prioridade até porque com esta crise na Europa a tendência é cada vez mais as pessoas regressarem a casa e eles sabem que isso lá é terra deles eles têm tanto direito como quem está lá vive Música Música Apekoa Kulepa Lu Undashi Nonteleva Bilanga Mauwe Publi Vela Biji Kapisa Aos seus 18 anos de história ao serviço do país, o Banco Internacional de Santo Maio Príncipe apoia a Diáspora Santo Mense na transferência das suas poupanças para Santo Maio Príncipe. Com toda segurança e rapidez, consultem-nos em www.bistb.st. Banco Internacional de Santo Maio Príncipe. O Banco da Diáspora Santo Mense.